Tá gravando. Voltamos! Eeeeeeeee! Dr. NBJ começando! Voltamos, né? Caralho, Bruno! Não, eu voltei. Voltamos! Voltamos, mas eu voltei antes que você, então eles já me viram. Exato. Em situações não muito legais. Ok, não foi muito legal, mas já te vi, na verdade. Eu estou de volta e estamos de volta agora com o NBJ. Meu Deus! Graças a Deus! Onde estamos, Bruno? Onde estamos? Olha só, não voltamos? O cenário não school agora mudou de novo. A gente vai gravar só aqui agora. Na residência do Bruno. Que é quente. Meu Deus do céu. A gente tem que desligar aqui o ventilador. Pelo basquete a gente faz tudo. Pelo basquete. Por vocês, pelo nosso amor, por tudo. E você que está no Spotify nos escutando também. Nossa! Que a Carol tinha esquecido que existia Spotify. Você acredita? Alô! 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 Todos os programas estão lá. Todos os programas? O programa desse ano está lá? Tá. Olha só, a Carolina é muito eficiente. A gente aqui não sabe o podcast. Eu nunca ouvi ninguém. Eu sempre ouvi o podcast. Eu nunca ouvi ninguém. Não, não é que a gente não ouve o podcast. Eu vou falar. Aí esse conteúdo não vai para o vídeo. Então vai ficar só o podcast. Mas eu quero falar. O pop pop cat. Quem escuta podcast aqui? Eu escuto? Não. Você escuta? Mais ou menos. A Carolina escuta? Pra caramba. Então quem vai ouvir o podcast é a Carol. Parabéns, Carolina. E você, amante de podcast, que pediu para nós ter esse podcast, que ele está disponível lá no Spotify. O link está aqui na descrição. Vai lá. Se inscreva no nosso canal lá no Spotify. Escute todos os nossos podcasts, porque tem conteúdo extra. Conteúdo que não está aqui no nosso vídeo. Vamos começar. Vamos. Só quero agradecer as mensagens maravilhosas que todo mundo deixou no vídeo do Conrad. Foi muito legal. Foi muito legal. Tá aí uma pessoa que une todos os gêneros, todas as pessoas, tudo, né? Temos que agradecer as pessoas que participaram também do nosso vídeo. E os que mandaram o vídeo. Eu sei que isso foi difícil. É gente que a gente pediu e não conseguiu. Por motivos, enfim, a gente entende perfeitamente. Mas é uma forma da gente homenagear esse carinho que tão bem representa o nosso esporte, né? É um grãozinho de arroz que a gente pode fazer. Juntando um grãozinho de arroz que está todo mundo fazendo, o mundo inteiro. Faz uma diferença de ferrado. Estou ainda revoltada com o que aconteceu? Estou. Estou puta? Estou puta. Até agora eu não consigo acreditar ainda que está esse negócio acontecendo. Mas a gente tem que continuar, né? Exato. Mas vamos aí. Eu acho que o que acontece, ele deixou o seu legado. E a gente tem que repassar para quem não conhece ou para quem está surgindo agora. Eu vi um meme de um cara muito bom que é assim, tipo, que o Kobe Bryant deve estar olhando para a gente assim, mano, o que vocês estão aí? Falando, mano, vocês tinham que estar treinando, entendeu? Tipo, amigo, acabou. Vocês estão aqui parando, fazendo videozinhos para mim. Foi o que muitos jogadores falaram. Vocês tinham que estar na academia treinando, vocês tinham que estar na quadra. Foi uma... Esse foi um grande questionamento, né? Muita gente falou que tinha que ter parado todos os jogos do NBA em respeito. E tem um jogador que falou, se o Kobe estivesse aqui, ele ia falar... Valeu. Você tem que jogar. E temos que falar para seguir nossas redes sociais, Gabriela. Siga nossas redes sociais, mano. Segue aqui nosso Instagram, está aqui embaixo. Segue o Instagram de todo mundo meu, da Gabriela, da Carolina, do Chua. Segue todos, porque todos têm conteúdo diferente, todos falam de basquete, todos são um mundo maravilhoso e todos mostram coisas bonitas, lindas, maravilhosas e significantes que podem fazer diferença na sua vida. Que é polêmica, me chama. Que é polêmica, que é coach. A Carol está lá. Então vamos começar no primeiro jogo da rodada. Vamos começar aqui que ela... Eu vou começar com o meu. Houston e Utah. O Houston aqui nesse jogo estava sem James Harden, sem Capela, sem Westbrook. E aí o que aconteceu? Sobrou bola para as outras pessoas, gente. Entendeu? Tipo, a bola rodou. Parou lá no Gordon. O Gordon, tadinho. E o Gordon... Refastelou. Ele se refastelou. E o Gordon que ele acabou de fazer a cirurgia, né? Exatamente. Eu não lembro o que ele fez a cirurgia no joelho. É isso? Acho que é. 50 pontos. Cinquitinha. Olha lá, sobrou a bola para alguém, né, gente? Graças a Deus. É o que a gente fala assim, roda a bola, o jogo acontece. Exatamente. Mas é porque esse jogo calhou que efetivamente o Gordon... Era para o Houston, era para o Houston perder. Mas é porque o Gordon jogou muito e o Utah não conseguiu segurar o cara. Mas assim, parabéns. É bom, né, ver outros jogadores fazendo um ponto. Eu... Só o James Harden e o Westbrook. Eu acho que nós temos aí um certo hate, que não é bem um hate, mas é um hate. Contra a Harden e o Westbrook, que é só passar a bola, né? Eles podiam um pouquinho, né? Só um pouquinho. Olha lá. Dá chance aí. E eu pensei numa piada que eu não estou segurando aqui, ó. Então, tem esse problema. Vou explicar. Existem memes acontecendo, mas a gente acha que ainda não está no momento, né? De soltar meme. É, exato. E aí a gente quer dar um tempo, tá? Então... Já voltamos com os memes. Mas pode falar esse meme. Aqui a gente pode falar. Não, não. É que você falou e eu sou... E eu estou... Provavelmente como a gente fica um tempo sem aparecer na mandada, é muita piada processando na minha cabeça. É, e aí é um problema. Porque fica 40 minutos e a Carolina depois xinga a gente. Aliás, é uma coisa diferente da nossa vida. A Carolina manda. Puta, que pariu! 50 minutos e rodada! É que você falou assim... O Wilson, estava sem James Harden, sem capela e sem Westbrook. Eu falei, você está sem capela? Onde é que vocês estão me amando? Na igrejinha? Nossa, Bruno. Que coisa boa, essa sua, hein? Caramba! Riu, riu, riu. Achei ótima. Pelo amor de Deus! Você não riu, mas o Damon... Tá bom, é isso. Tá bom, ó. Essa Damon riu é muito velha. Eita, e aí, e aí. As crianças não sabem quem é Damon riu. Eita, e aí, e aí. Queria falar do jogo que eu fui? Pode, vai lá. Orlando. Orlando e Oklahoma. Olha, eu peço desculpas às pessoas que assistiram os stories e falaram assim... Nossa, como é que retardado que vocês estavam. Mas é uma emoção. Mas eu não, eu não sabia se eu estava conseguindo passar emoção, se eu estava passando algum conteúdo da hora. Não interessa. Porque era muito engraçado, porque o Tulinho ficava assim, eu falei, você achou legal aqui, né? Aí eu falei, mano, mano... Eu vejo isso todo dia na minha cara, olhando pela TV, né? Não, o desgraçado do Errol Gordon, ele entrou pra bater a bola, pra fazer o aquecimento, ele deu um tchau pro Tulinho, ele deu um tchau pra mim! Mas é, é a vida dela. Era um gordo? É a vida. Logo você... É assim, você fica lá, tá querendo a menina, fazendo todo o trabalho, não sei o que, e aí chega seu amigo, e a menina olha pro amigo e fala, puta, é ele. E aí você fala, caramba, tô aqui fazendo todo um conteúdo. E assistir o jogo é bizarro, né? Porque, bom, os caras estão ali na frente, e aí os pontos negativos, atorcivam, né? Eu acho que por ser uma cidade que é muito turística, eles não têm uma torcida fixa que vai sempre a todos os jogos. É um tipo, vai ter jogo, é só turista que tá lá dentro, é só turismo. Então eu acredito que muita gente não conheça. Aí na minha frente tinha um torcedor, ele era latino, certeza que ele era latino. E ele tava muito empolgado. É claro. E aí ele fez eu levantar da cadeira, eu levantei da cadeira. Que isso? Agora, vamos falar sobre Chris Paul e Schroeder. 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 É um absurdo o que esses caras fazem em quadra. É um absurdo. O Schroeder, ele é muito difícil de você marcar ele. Ele é muito rápido, ele é ágil, ele é muito inteligente jogando. Ele confunde muito o marcador. Joga muito. E Terence Ross que acertou quatro bolas de três seguidas no jogo. Ele levantou a torcida. E agora vai, Orlando Magic. Orlando Magic vai ganhar só porque eu tô aqui. Era um Gordon, pra empatar o jogo, era um Gordon mesmo. Os dois lances livres. É, é um problema. Porque não deu tchau pra mim. Exatamente. E ele não deu tchau. Agora deu tchau pra mim, derrou os dois lances livres. Terence Ross joga muito, Vucevic joga muito. É um absurdo, mas o que eu fiquei mais impressionado foi ver o Schroeder jogando. Mais com o Chris Paul. Lógico, o Chris Paul dispensa comentários. Tem uma história ferrada na NBA. Mas ver o Schroeder ali na frente, você fala, meu, o Oklahoma tá bem por causa desses dois. Tá tudo embolado. O que está acontecendo? Foi o que eu falei numa rodada, não nem lembro qual rodada, que agora que efetivamente vai começar a NBA. Agora que o negócio fica bom mesmo. Porque a galera precisa entrar no playoff, os jogos começam a ficar muito mais acirrados. E é mais divertido de se ver, né, pra gente, no caso. Então, por exemplo, a gente tem, tirando óbvio, o Milwaukee, que tá, né, líder absoluto. A grande, tem praticamente quase cinco times que estão empatados em segundo lugar. Sim. Mais ou menos, entendeu? Então, assim, qualquer vitória conta agora. Mas é engraçado, se a gente olhar aqui, ó, do segundo ao sexto, eles estão embolados pra definir posição. Porque o Milwaukee já distanciou bastante. Só que no sétimo, o sétimo pro sexto é dez vitórias é a diferença. Mas aí também vai ser legal, também, para o sétimo pro oitavo, porque também vai rolar. Eu acho que do sétimo até o décimo ainda tem uma treta ainda. E aí temos o nosso querido Lakers, que ia jogar com o Clippers agora e foi adiado. E o homem tá vindo bom agora. Agora é... Está lelê! Você acha que não? Levou, levou. Já levou, também acho. Levou o título. É questão de honra. Agora é dele. Levou o título. Acabou o NBA. Gente, esse é o último rodadão NBA nessa temporada. Lakers campeão, parabéns! Lakers campeão, parabéns! Levou a ligada da camiseta do Bryan. Porque o que esse Lebron James vai jogar agora em honra ao Kobe Bryan, não vai ter história. Não vai ser legal, é o time inteiro. É o time inteiro. Não, é o time inteiro. Porque nós somos o Lakers literal. Mas o Lebron... Ah, sim. É aquela coisa. Pra você que assiste a Dragon Ball C, pensa no Goku quando ele era Super Saiyan 2, ele virou 3. É um absurdo isso. Eu não tenho que fazer. Ele virou um 3 agora. Ele virou um 3 agora. Ele arranjou um motivo pra virar o 3. E agora ele... Como é que chama isso? Transforma. É o cabelo, o cabelo. Não, não. O 3. Como é que chama isso? O quê? Porque no Power Rangers era Mofar. Morfar. 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 Mofar. É hora de Mofar. Ficando verdinho. Ficando nascendo nele. É que a pessoa morrendo, desfarnecendo. Não, a do Goku aqui, ó. Aumentava o Ki dele. Mas como que era o nome? Era evoluir? Como é que era? Super Saiyan. Ele evoluía pra Super Saiyan. Evoluir. Esse é o verbo, eu quero saber. Evoluir pra Super Saiyan 3. Tá bom. Então, o Neon James vai evoluir. Ele evoluou pra Super Saiyan 4. Ele podia fazer a fusão. É isso aí. Boston e Miami. O Boston que tava sem o Taylor jogando, mas com o Gordon Hayward jogando pra caralho 29 pontos e o Jayden Brown com 25 pontos. O Boston acertou a defesa, né? Tipo, e o Boston é... Vamos lá, voltar de novo no nosso querido... Carol quase caiu. Quase caiu. Ela está em quarto lugar agora. Então, o Boston é um time que... É agora que a gente vai separar o... O joio do trigo. O joio do trigo. Dos meninos, dos homens. Exatamente. Porque a gente tá naquela discussão de... De assim, Milwaukee... Vamos falar do leste. Porque Milwaukee é uma garantia que é um potencial time star na final da NPA. Mas o Miami... Mas nós temos Miami, Toronto... E Miami é um dos times a serem batido. Tipo, é o time que tá melhor jogando hoje na temporada. Um, dois, né? Mas ele tá jogando super bem. Então, você conseguir ganhar na casa do Miami, ou seja, que eles tinham um histórico de vitórias muito grande, você conseguir bater eles ali e deixar eles que ficassem só num acerto de 37% é muito foda. Não, sem dúvida. E a minha questão é a seguinte. Temos Miami, temos Toronto, temos Boston e temos Philadelphia. Esses quatro... O Toronto ia chegar na final de novo, né? Se tivesse um homem lá. Você tem noção? Se tivesse um homem lá. Certeza. 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 Absoluta. E esses quatro agora vai ser o momento deles. Vai ser o momento de uns alavancar e falar assim... A gente vai brigar pra estar na final da NBA e vai ter outros que vão falar assim... Agora a gente vai ligar, pipocar o Toronto quando toca. É, a gente escutou essa música. Que o ano passado... Exatamente. A gente deu sorte pra vocês, tá? Chama nóis. Se a gente cantar, por exemplo, o Milwaukee, o Milwaukee... Se a gente cantar essa música... Porque quem pipocou mesmo foi o Milwaukee ano passado. Quem pipocou foi o Milwaukee. Que foi vergonhoso o que eles fizeram naquela semana de conferência. Mas é que a gente sabe que é onde tá a Zika. Onde tava a Zika do Toronto, né? Foi pro San Antonio. Coitado, ele joga tão bem, cara. Não, mas tudo. É um... Vai, tá que pariu. Vamos lá. Falando em Milwaukee. Milwaukee e Washington. Milwaukee sem Antetokounmpo. Ninguém tá jogando esse rodado. Por quê? Esse rodado da Milwaukee... Não, mas na verdade... Sem Harden, sem Westbrook, sem... As pessoas estão descansando. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Não dá pra... Agora se machuca, perde a temporada. Entendeu? Tipo, não dá pra brincar. Qualquer torcida de pé, tipo, quatro semanas. A gente tem que jogar qualquer torcida. Isso, cara. A gente tem que tirar o atleta, entendeu? Torcer o pé, quatro semanas, quatro semanas, playoff. Playoff até se recuperar, já foi. Perdeu os dois primeiros jogos em casa. Acabou a temporada. Parabéns, você conseguiu. Então, Middleton com 50... É isso que eu falo, né? As pessoas com as faminhas saem, aí a galera começa a ter a bola na mão e começa a jogar bem. Middleton com 51 pontos. E o Bledson com 30 pontos. Milwaukee meteu 88 pontos no primeiro tempo. É muito louco isso. O Washington não fez nada. É muito louco isso, porque a gente é muito acostumado a falar dos principais jogadores de cada time. E quando eles tiram o protagonista, o coadjuvante assume como se fosse o protagonista excelente. Total, eu estava aqui só esperando o meu momento. Exatamente. Então, entenda que pra ter um cara excelente jogando no seu time, pode ter certeza que tem um cara do lado dele que está fazendo uma puta assistência pra ele nessa partida. Pra você ter noção como o cara é bom mesmo. Exatamente. Como o cara é estrela é bom mesmo. E a nona vitória seguidas do Milwaukee. O Milwaukee que precisa se redimir, como a gente falou, essa temporada, vamos ver os playoffs, vamos ver o que eles fazem. Porque é o mínimo que eu espero chegar numa final contra o Lakers. soltei. Só porque o acontecimento ocorreu, senão pra mim era o Clippers. Mas você vê que tem Kawai no Clippers também, então a gente não sabe o que vai acontecer. E o Kawai? Nossa, nem... Ô Bruno, vai sair outra paródia aí? Vai sair. Gabriela já gravou o outro áudio? Não, ainda não. Não vai gravar. Chicago indiana! Pô, eu gravei, mas eu sou ruim de música, eu sou ruim de melodia, então é complicado. Não, você não é ruim, Gabriela. Não, você não é ruim, Gabriela. É hummus. Chicago indiana. A volta de Oladipo. Pô, tá... Olha, tem alguém como uma estrela. Oladipo é muito foda. Quer dizer, ele também é cagado porque ele se machuca, tá lindo. É complicado. A história de Oladipo é... Ele foi do inferno ao céu, né? Nossa, estourando. Ele foi pra Oklahoma, pra Orlando, não pingou em nenhum time e ele foi pra Indiana, trocado pelo Paul George e todo mundo falava na época que ele, ah, foi, agora já era, né? Agora é a decadência dele, né? Pelo contrário, foi uma das excelentes temporadas do Indiana e a gente teve a... A lesão dele. A lesão, que foi uma porcaria e ele voltou e... Ah, que pariu, é isso mesmo, pô. E aí volta. E aí quando o cara é... O que que ele fez? Fala que a gente não coloca o que ele fez. O que aconteceu? Ele ia entrar... O que acontece? O protocolo, geralmente quando você volta de uma lesão no meio do campeonato é você ter menos tempo em quadra e jogos... Back to back você não joga, você joga só um jogo, é o que todos fazem, o Kawai faz, não sei o que, qual o jogo que eu acho. Então esse era o procedimento, ele ia jogar 20 minutos, então você meio que vai, como chama, mediando a minutagem. Explica o que é back to back pra gente. Back to back são dois jogos seguidos, tá? Geralmente eles jogam, terça e quarta, sei lá. E aí requer viagem, então tipo, é um puta trampo e desgasta fisicamente o atleta. Não sei por que a NBA faz isso, mas tem... Eles diminuíram já bastante, mas ainda existe. Mas não faz sentido, não faz sentido. É pra ter lesão numa merda dessa de não ter. E aí os times... E o time que tá jogando sempre a segunda partida, a probabilidade de perder é altíssimo. E deu treta, porque a NBA queria montar os times que faziam isso, porque o Kawai foi o primeiro, o percursor, porque o Popovic falou, eu não vou perder o Kawai de novo. E aí começou deliberadamente a falar que ele não ia jogar, a NBA ficou puta, porque é uma estrela, você não põe, você vende ingresso, tem toda uma questão, mas o Popovic falou o quê? Obrigada. Beijo, quem manda aqui é nós, são jogadores, NBA e lead. E aí os times começaram a fazer isso também, porque é muito dinheiro envolvido, enfim. Estamos falando aqui do capitalismo. O La Dipe. Ele entrou em quadra, ovacionado, e óbvio, ele tava com seus nove pontos, ele fez acho que poucos pontos, não sei o quê, só que na hora de meter a bola pra ganhar, pra ganhar não, pra empatar o jogo, pra levar pra prorrogação, a bola sobrou pra ele e ele chutou, foda-se. E é tipo, e é muito foda que ele pega a bola e ele fica parado assim. E é muito, e é o que ele falou, é a mama mentality mesmo, né? É muito foda isso. Tipo, mano, você saber quem você é e o que você pode fazer. Então, tipo, no momento, ó o meu espelho, no momento, e aí você vai lá e o quê? Pega a porra da bola. E você chuta e a bola cai. Resolve o jogo. E o cara chorou, deu entrevista, chorou. Olha, sério, gente, o esporte vai para ele por esses momentos, eu falo. É muita emoção, né, para ele voltar, ele voltar de uma lesão, ele conseguir resolver um jogo e ainda tem a questão também do amigo dele. Move o mundo, entendeu? O cara chora, o cara... Mano, o esporte é incrível. Pratique esporte. Pratique sim. Eu só queria falar... Ah, fale, Bruno. Eu não quero nem falar do jogo, eu quero falar de Raulzinho. Ah! Raulzinho jogou muito. O Raulzinho está sendo uma peça fundamental no Filadelfia. E ele é em todos os times. Exato. Que a gente, né, a galera, por isso que ele tem sempre time, por isso que ele é sempre escolhido, ele sempre tem contrato garantido em todas as equipes, porque é o que ele faz. E é muito da inteligência do atleta entender qual o lugar dele dentro de uma estrutura inteira. A gente sabe como funciona a NBA, como eles são com estrangeiros, como é que é toda a filosofia deles. E ele literalmente compreendeu o papel dele e faz direitinho. Não é à toa que ele vai ter sempre, sempre lugar. E é uma coisa muito meio que de brasileiro, que a gente acha que o cara tem que ser sempre a estrela. Tem que ser a estrela. E na verdade, não, entendeu? Tipo, não. Tem muita gente foda tendo um papel não tanto de destaque, mas que sem ele não... Um excelente exemplo, nós temos o Zigodala, que foi o MVP da final do Golden State contra o Kleeber. Por quê? Ele era coadjuvante no juízo do time, só que ele era peça fundamental. Ele que resolveu os sinais. Não foi Curry, não foi Klay Thompson, não foi Draymond Green. Foi o Zigodala. Houston e Portland. Teve a treta do Lillard. Treta não. O que é que a gente estava discutindo? Não, é o que acontece. O Damien Lillard falou uma vez que... Ele dava uma tremidinha. Ele falou assim, o Westbrook tem medo de me encontrar nos playoffs, porque aconteceu na temporada passada. Lembramos muito bem aquela carinha de Damien Lillard. Foi o melhor meme da história. Foi um dos melhores memes. E ele soltou essa frase e todo mundo falou assim, não. Mas se os caras se odeiam, o bagulho vai pegar uma folga, tio. E não é bem isso que acontece. A Gabriela já vai contar sobre o jogo, mas no pós-jogo, o Lillard postou uma foto dele com o Westbrook se abraçando e ele falou, as pessoas confundem competição com ódio. E na verdade a gente é brother, só que a gente não gosta de competir pra caramba. Que nem você tem seu parceiro. Você tem o seu CT, um parceiro que você fala assim, mano, eu gosto de jogar contra ele e é pau a pau quando eu jogo. Às vezes ele ganha, a gente se zoa, mas não faz as contas. A gente é amigo. Você tem esse tipo de amizade, Carolina, que você quer matar pessoas? Ah, eu tenho uns amigos que a gente joga, compra... A gente se mata? A gente é fight. É fight? É fight, é fight. Mas aí, no final das contas, acabou o jogo. E o Lillard foi o primeiro tipo o demo dele na vida. Ele fez esse jogo. Na vida? Na vida dele. 36 pontos, 10 rebotes, 11 assistências. Aí a galera perguntou, mano, e aí? Aí, tipo, mano, você deixa muita bola quecando. Ele fala, porque eu não me importo com o jogo. Tipo, eu já tive oportunidades em que eu fiquei a um a um, a uma assistência de fazer o triple W. E eu não tava pensando nisso. Tava pensando em ganhar o jogo. Então não é uma coisa que eu penso sempre. Mas foi isso. O Arisa com 20 pontos. Mas o Lillard carregou o time nas costas. É isso. Beijo, tchau. O Houston começou agressivo, mas o Portman ajeitou a defesa. O que a gente fala, né? O que dá um meio um tilt ali. Aí começa a rear tem pé de bola, contra-ataque. Vamos falar aqui sobre uma... Vamos falar aqui sobre uma história que aconteceu. Natal, dia 25 de dezembro de 2019. Nossa, o Bruno tá... Steve Care colocou... Todo mundo tava com um jogo perdido. O Houston chegou da State. Por motivos óbvios. Porque o State estava uma porcaria esta temporada. Steve Care inventou um método de falar assim. A gente vai ganhar dinheiro. Mas a gente vai. Então o que ele fez? Ele simplesmente dobrou a marcação em James Harden. Que não solta a bola. Que a 90%, 90% eu tô exagerando, tô brincando. Mas a bola passa muito por ele. Então vamos eliminar o principal jogador do time. Vamos fazer ele ter que tocar essa bola. E foi o que aconteceu. E todo mundo sabe o resultado final. O Golden State ganhou do Houston. E aí você se questiona. Mas eles, sem o Harden, conseguem jogar. Conseguem. Não concordo com ele. Mas quando ele tá em quadra... É a referência do time S. E até o acompanhamento dos outros jogadores. Que também não... Sei lá. E depois desse jogo. Nós não escutamos mais falar de... De 5, 6 jogos seguidos de área. Limitando. E nós temos aí um exemplo muito bom. Que o Portland ganhou. E eu tava assistindo ontem. Eu não assisti o jogo completo. Mas eu assisti o terceiro, quarto. E era exatamente isso. O pivô saia. Quando tava ali o armador. Em cima do James Harden. O pivô saia. Largava o marcador dele. E dobrava no Harden. Que ele não vai soltar bola. É isso. Dobra um cara. E dobrava o Harden. Dobrava o Harden. E aí o que acontece? A gente sabe o resultado final. Que não é fácil. A gente sabe que no final do jogo isso vai acontecer. Não. Você diminui... É matemática. Você diminui um cara que tem maior probabilidade de acertar. Pra caras que tem menores probabilidades. É provável que um cara pode acertar muito. Mas a probabilidade de em mais jogos. Esses caras irem mal. É maior. Esse foi o NB. Aqui o Gabriel. Deixe seu like. Compartilha. Comente. Carolina. Deixe suas considerações finais. Gente. Muito obrigada. Amo vocês. Obrigada por todos os comentários. A gente ama quando vocês comentam. Obrigada pelos likes. A gente ama quando vocês dão likes. Obrigada por seguir nosso Instagram. Sigam mais. Porque eu vou começar a expor mais as pessoas. Porque eu tô cansada já. E aí isso vai acontecer mais vezes. Tá bom? A gente tá aqui. Beijo. Tchau. Amamos vocês. Manda direct. E falou. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, Carol. A gente já ligou o ar. Você é a nossa inspiração. O ar. Parabéns. Você é a nossa inspiração. Gente. É nóis. É nóis. E aí, gente.